Bom, hoje é dia 3 de agosto de 2017. Nós estamos aqui na fazenda Nossa Senhora de Fátima, no município de Redenção do Gurgueia, no Piauí. O produtor aqui é o Sr. Eloy Pieta. Nós fizemos aqui nesse pivô 30 hectares de tratamento de semente com o óleo TS Danim Brasil. Estamos hoje aqui para fazer a primeira aplicação do óleo concentrado Danim Brasil via pulverização foliar para controle de todas as pragas. Vamos fazer o controle total nesse feijão aqui de todas as pragas desde o tratamento da semente até a colheta. Então, hoje o feijão está com 9, 10 dias de nascido. E aí vamos fazer a primeira e na próxima aplicação a gente faz um outro vídeo aqui. Controle total de insetos com óleo de nin concentrado Danim Brasil. También vamos fazer um outro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.